Os deputados, as deputadas, façam seu registro biomédico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do paráfago 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber e discutir proposição da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.319, de 2017, declara de utilidade pública a Associação Missão Marta e Maria, com sede no município de Formiga. O autor é o deputado Gustavo Aladares. O relator, o deputado André, que então opinou pela aprovação do projeto na forma do original, em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação pelo processo nominal. O deputado Celinho vota sim. Sim. Ana Paula vota sim. Patrícia Erqueira, sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.319. Projeto de Lei nº 5.330, declara de utilidade pública a ONG, mão amiga de Vespasiano, com sede no município de Vespasiano. O autor é o deputado Antônio Carlos Arante. O relator, a deputada Marília Campos, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Deputada Ana Paula Siqueira vota sim. Deputada Beatriz Erqueira, sim. Aprovado o projeto de lei nº 5.330. Projeto de Lei nº 716, que declara de utilidade pública a Associação dos Ex-Atletas de Clube Atlético Mineiro, a Estica, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Zé Guilherme. O relator da matéria é o deputado André Quintão, que opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Deputada Ana Paula Siqueira, sim. Beatriz Erqueira vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 716. Projeto de lei nº 808, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Abel Duarte Machado e Bela Vista, com sede no município de Papagaios. O autor é o deputado Inácio Franco. O relator é o deputado André Quintão, que opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Ana? Sim. Deputada Beatriz? Sim. Deputada Celinho, sim. Aprovado o projeto de lei nº 808, de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja realizada audiência pública para debater e fazer um resgate da importância da histórica dos 40 anos da greve nacional dos bancários, defragada em Belo Horizonte por mais de mil trabalhadores em 14 de agosto de 1979, pelo regime, pleno regime militar. Em votação o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado André Quintão e da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater a proposta de gestão compartilhada do Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que concordam e aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, de acordo com o regimento, seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem, Beriter, Sarzedo, Ribeirão das Neves, Nova Lima, Raposo, Rio Acima, pela posse da nova direção da entidade. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Geraldo Valgas de Araújo, na rua Camilo Flamarion, 55, Jardim Industrial, Contagem. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a política de incentivo à profissão de cuidador de idoso e a necessidade de sua regulamentação. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja realizada audiência pública para debater a política de desmonte da empresa brasileira de Correios e Telegros, bem como a situação dos trabalhadores, tendo em vista a privatização de demissões em massa. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento de minha autoria e de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Passo a presidência à deputada Ana Paula Serqueira para colocá-lo em votação e discussão. Com a palavra, a deputada Ana Paula Serqueira. Hoje tem para todos os lados aqui. Bom, requerimento número 3.246 de 2019, apresentado pelo deputado Celino Citrocel. O deputado subscreve, requer a vossa excelência, nos termos artigo 100 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as medidas adotadas pelo Estado para garantir a compensação de perdas da Lei Candir. Em discussão, requerimento. Só votação. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 3.247, também do deputado Celino Citrocel, requer que seja encaminhado à Governadoria do Estado em Belo Horizonte, pedido de providência para adotar as medidas necessárias ao ressarcimento ao Estado das perdas de arrecadação com a Lei Candir. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 3.249, também do deputado Celino Citrocel, requer que seja encaminhado à Governadoria do Estado de Belo Horizonte, pedido de providência para avaliar a possibilidade de encaminhar a esta Casa projeto de lei de revisão da tarifa de energia elétrica para os clientes residenciais a partir da diminuição do percentual do ICMS. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 3.250, de 2019, também apresentado pelo deputado Celino Citrocel, requer que seja encaminhado aos secretários de Estado de Governo em Belo Horizonte, pedido de informação sobre o modelo de concorrência a ser adotado no setor de distribuição de energia em caso de eventual privatização da CEMIG. E consequente fim do monopólio natural do setor elétrico. Os critérios para nomeação dos executivos e assessores da CEMIG e a justificativa para isenção do ICMS às empresas de geração de energia voto-fotaica. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 3.251, de 2019, o deputado Celino Citrocel, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informações sobre a eficiência econômica da empresa, os resultados realizados para o reajuste da tarifa, especialmente no que diz respeito à composição e ao impacto da parcela B, os impostos e a compra de energia, o impacto das contas da CEMIG em decorrência da extinção de diretorias e contratação de assessores do status de diretor, e o custo da Forluz e da CEMIG Saúde e seu impacto na tarifa de energia. Requer ainda que as informações sejam acompanhadas de documentos demonstrativos dos dados e argumentos apresentados. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 3.317, de 2019, da deputada Beatriz Serqueira. A deputada requer... E do deputado Celino. Requerimento conjunto. Requer que seja encaminhado a Vale, em Belo Horizonte, pedido de providência para adquirir cães para auxiliar no trabalho de busca de corpos na mina B1 do Córrego de Feijão, em Brumadinho. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 3.318, de 2019, também de autoria da deputada Beatriz Serqueira e Celine Citrossel. Requer que seja encaminhada a 5ª Vara do Trabalho de Betim, as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o possível desvio de função e o trabalho insalubre e penoso determinado a vários operários da mina Córrego do Feijão, de auxiliar os bombeiros na busca de desaparecidos em virtude do rompimento da barragem de Brumadinho, para que sejam anexados no processo número 001-0357-31-2019-503-0142, para conhecimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 319, de 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e Celine Citrossel. Requer que seja encaminhado a Vale, em Belo Horizonte, pedido de providências para que, em caráter imediato, efetue a aquisição e disponibilize para os profissionais que atuam na busca dos corpos da mina B1 do Córrego do Feijão, em Brumadinho, os materiais constantes na relação anexa, apresentada por Andresa Rodrigues, representante das famílias das vítimas do rompimento da barragem, na 14ª extraordinária da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, realizada em 11 de julho de 2019. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de número 3.320, de 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer que sejam encaminhadas a Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho, as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o possível desfio de função e o trabalho insalubre e penoso determinado a vários operários da mina B1 do Córrego do Feijão de auxiliar os bombeiros na busca de desaparecidos em virtude do rompimento da barragem de Brumadinho, para o conhecimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de número 3.321, de 2019, de autoria dos deputados Beatriz Serqueira e Céline Citrossel, requerem que sejam encaminhados à presidência da Vale, em Belo Horizonte, pedido de informação sobre as medidas adotadas em relação à saúde e segurança dos trabalhadores, diretos e indiretos, sobreviventes ao rompimento da barragem B1 na mina Corrego do Feijão, em Brumadinho. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de número 3.322, de autoria dos deputados Céline Citrossel e da deputada Beatriz Serqueira, requerem que seja encaminhada à Vale, em Belo Horizonte, pedido de providência para que se abstenha de alocar seus trabalhadores, diretos e indiretos, sobreviventes ao rompimento da barragem B1 da mina Corrego do Feijão, em Brumadinho, no auxílio às buscas de corpos. Requer ainda que faça a contratação de empresa especializada para essa função. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento de número 3.323, de 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Céline Citrossel, requerem que seja encaminhada à Vale, em Belo Horizonte, pedido de providência para que a empresa se abstenha de realizar qualquer mudança nas relações de trabalho com os trabalhadores sobreviventes ao rompimento da barragem B1, da mina Corrego do Feijão, que prestaram informações à Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho e comissões permanentes da Assembleia. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de número 3.324, de 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e deputada Céline Citrossel, requerem que seja encaminhada à Vale, em Belo Horizonte, pedido de providências para que faça o reconhecimento dos trabalhadores sobreviventes ao rompimento da barragem B1, da mina Corrego do Feijão, lotados em Brumadinho, como atingidos e a presente proposta de reparação a estes trabalhadores. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 3.325, de 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e deputada Céline Citrossel, requerem que seja encaminhada ao presidente da Vale, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a sua resposta à proposta de adoção de medidas protetivas aos trabalhadores que auxiliam os bombeiros na busca e resgate de corpos na mina B1 do Corrego do Feijão, apresentada pelos sindicatos dos trabalhadores, na audiência realizada em 9 de julho de 2019, na 5ª Vara de Trabalho, em Betim. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Céline Citrossel. Agradeço à deputada Ana Paula. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 663, de 2019. Em discussão, parecer, em certa discussão, em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Fica convocada na palco, perto de ser feira, para trabalhar no interior.